A dança cigana e flamenca, manifestação corporal que representa o folclore de um povo e alimenta não só o corpo quanto a alma, vem conquistando adepto dos mais variados estilos. E as danças, apesar de semelhantes, possuem algumas diferenças. Olha, a dança flamenca tem tudo a ver uma com a outra, porque a dança flamenca é filha da dança cigana. Então ela surgiu em Andaluzia há 500 anos atrás com os ciganos calons. Os calons formaram então a dança flamenca, que tudo é cigano. Só a diferença é que na flamenca a gente faz o sapateado e na dança cigana a gente dança descalço ou pode também usar o sapato, mas desde que não tenha aquele barulhinho. Uma arte que se faz comunicar através do corpo e das expressões faciais é sem dúvidas uma dança de forte expressividade. Consa é dançarina e professora dessa arte e possui uma escola de dança há 22 anos e desde pequena se envolveu com os encantos desse estilo. Os benefícios são inúmeros. Ela corrige a postura, ela trabalha o tronco, a sustentação do seio e principalmente a musculatura das coxas e braços. E as danças realmente conquistam corações. Lícia Gomes vem de Porto Seguro todos os sábados só para ter aula de dança flamenca e cigana. E muitas vezes precisa voltar no mesmo dia, o que para ela jamais será um desconforto e sim um grande prazer. Em primeiro lugar, eu faço desde março que eu estou com a professora Gonzo. Eu escolhi as duas porque ela vem muito da alma, é um sentimento, a gente coloca todo o nosso sentimento para fora. E eu então me sinto muito à vontade, muito bem. Cada música tem a sua expressão. E isso a gente traz no rosto, no corpo, na postura. Uma das peças principais, tanto da dança flamenca quanto da cigana, são os adereços. Todos os acessórios e as roupas compõem o significado dessa dança folclórica. O adereço dentro da dança representa mesmo o povo cigano. Porque essas medalhinhas aqui representam uma herda cigana. E a saia comprida é tradição do cigano. Mas hoje em dia tem cigano que não está nem usando mais a saia comprida. Já está usando a saia mais curta. Não existe assim uma regra. Agora, como eu sou professora de dança, eu exijo que as apresentações, os ensaios, sejam voltados para o tradicional da dança do vento, da dança cigana e da dança flamenca. Não existe assim uma regra.